Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne com o vice-presidente Michel Temer esta manhã aqui no Palácio do Planalto. Ao meio-dia, a presidenta participa da sanção da Lei de Simplificação de Atividades Econômicas do Distrito Federal e a assinatura do decreto presidencial que beneficia pequenos empreendedores nas contratações com o governo federal. Esse evento vai ser no Palácio do Buriti, sede do governo de Brasília. Às três da tarde, a presidenta se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Está prevista para hoje a sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos da presidenta Dilma Rousseff. Entre os itens, está o veto ao reajuste de 78,56% do salário dos servidores do Poder Judiciário. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, defende a manutenção dos vetos e afirma que a derrubada pode provocar um gasto extra de mais de 64 bilhões de reais aos cofres públicos. Nós precisamos manter o veto para a saúde financeira do país, para a saúde da economia brasileira. Todos estão sendo mobilizados para darmos o coro no máximo meio-dia. Portanto, primeiro garantir o coro, mobilização total. Chamar os deputados e deputadas para cumprirmos a nossa missão, a nossa função constitucional, que é avaliar os vetos. A sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos da presidenta Dilma Rousseff está marcada para as 11h30 da manhã. Luana Karen, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto